Salve, salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado a vocês que assistem a gente, lembrando que a gente tá aí passando 70 mil inscritos, então valeu demais a você que tá acompanhando a gente desde o começo, você que tá chegando por agora, é muito importante que você participe. Cara, hoje a gente tá com uma caminhonete da hora demais, é a primeira vez que eu pego uma caminhonete assim pra dirigir, ficar tipo um tempo e tal, e eu fiquei surpreendido com o tamanho dela, né? Ela é gigante. E, cara, com o conforto dela, é uma caminhonete muito, muito boa. É mais uma caminhonete da V8, essa caminhonete tá à venda, hoje eu tô com uma 250 aqui, Super Duty, né? Com motor aí, com motor camis, 4 cilindros, 2008, 8. Ela tá com roda americana, stribo, roda americana não, desculpa, roda da Dodge Ram, pneu 37, stribo. Cara, retrovisor de reboque, ela tá top demais. Vamos mostrar ela pra vocês, e eu vou mostrar ele em detalhes como é um carro à venda, então, às vezes, muita gente tem... É só o meu vídeo como parâmetro, né? Às vezes, quer ver de fora e etc. Então, eu vou mostrar ela agora pra vocês, tá? Vamos lá. Cara, 2008, 4x4, tá linda demais. Cara, roda a área 17 da Dodge Ram, pneu Mood 37, pneuzão 37. Cara, de lata e de pintura, ela está íntegra, íntegra, íntegra. Muito da hora a gente filmar essas caminhonetes e mostrar. Eu tenho uma vontade de ter uma dessa aqui pra trilha, deve ser da hora demais. Isso aqui deve subir até coqueiro. Dizem que o sistema de tração dela é excelente. Então, é um carro, assim, bem, bem legal. Ela é uma XLT, tá? Então, isso aqui está envelopado, parece. Pintura bonita, farol tudo novinho, grade novinha. Cara, ela está muito chique. Pneu bom. Você é louco? Só de pneu aqui, calçado, tem mais de 10 pau, né? Então, tem bastante coisa. Ó, cara, a pintura dela. O branco, esse branco, né? O branco, assim, desses carros 2014, 2008. Esses carros mais antigos, eles geralmente costumam ficar amarelados. E, ó, esse aqui está bem limpinho. A pintura está bem da hora. O motor quatro cilindros, né? O Camis quatro cilindros é um motor muito bom, né? Já é um motor eletrônico. É um motor que, se você souber mexer, se você souber ali remapear o remapear e tal. Cara, ele vira um canhão. E essa caminhonete aqui, ela não pode ser original. Peguei ela aqui, eu assustei, assim, primeira, segunda ou terceira dela. Como ela desenvolve, como ela vai andando. E eu vou mostrar isso para vocês no vídeo, posteriormente, que a gente vai fazer andando. Então, para você que está chegando agora, a gente sempre posta dois vídeos, no mínimo, de um carro. Porque é um a gente mostrando o carro e é outro, né? A gente dirigindo. Então, vamos terminar de mostrar ela já para a gente ir para o próximo vídeo, né? Protetor de caçamba. Cara, a caçamba da Max Power, ela é gigantesca, né? É muito da hora. Ela é um verdadeiro caminhão. Retrovisorzão de reboque. Não sei se a gente consegue colocar ele mais para cá ou mais para dentro, assim. Não sei se dá uma regulagem. Eu acredito que dê, tá? E, pessoal, eu tenho aí 1,75. Olha lá, está pegando no meu ombro, velho. Ela é muito alta, cara. Muito alta mesmo. A parte de dentro dela está novinha, novinha. Banco de couro. Ó, estribo personalizado com 250. Aqui, isso aqui, eu acho isso aqui muito importante. Isso aqui, quando a gente vai subir aqui na soleira, né? Sempre risca. Então, essa parte do carro aqui, de carro. Qualquer carro que seja, qualquer cor que seja, está sempre denegrida. Então, é muito bom você colocar isso aqui para proteger a sua pintura. Ó, tem esse material aqui, tipo um... Sei lá, tipo, não é um... É um material que facilita a lavagem, né? Eu esqueci o nome disso aqui, cara. Inclusive, a gente colocou na D20 isso aqui. Banco de couro, painel novo. Alça PQP. Aqui, tipo, ele está... Ele foi... Eu não sei se na XLT ela já vinha com um teto preto, velho. Mas se não vinha... Ou se vinha, é excelente. Se não vinha, o cara fez maravilhoso. Porque, para mim, só faltou ele fazer as colunas. Se realmente ele fez. Eu não sei se vem original com teto preto. Ela está... Deixa eu ver. Vamos ver se ela está com calça. Ela está muito alta, velho. Muito alta mesmo. Ela está com calça lá. Escapizão. Olha o que o cara fez no escape. Espera aí. Então, o escape está mais ou menos que direto, né? Ele tirou ali... Ele colocou no segundo abafador. Tirou o cano e ficou meio diretão. Parece um calço aí de... De duas polegadas. Até para caber um pneu 37. Vamos ver aqui. Olha o tamanho do calço. Chique, velho. Chique demais. Cara, por baixo... Ela está absurdamente nova, assim, né? Bem íntegra a caminhonete, ó. Olha só, velho. O chassi dela. Caramba. Olha o tamanho deste tanque, velho. Massa, gente. Mostrar esses carros. Esses carros mais antigos, assim. É tudo exagerado, né? Bem, bem novinha, velho. Bem novinha. Vamos subir aqui para a gente mostrar o painel para vocês. O DVDzinho, o ar-condicionado funcionando. O câmbio Z11F. Vou dar uma ligada nela para vocês. O DVDzinho da Pioneer, né? Nada mais, gente. Não. Cara, tudo funcionando bonitinho. 192 mil quilômetros. Não lembro se falei o valor dela. 168, 990, tá? 2008, 8. Ó. 192 mil quilômetros. A gente sabe que para esses motores a diesel, ainda mais um camis, né? Isso aí não é nada. Então, a caminhonete está muito íntegra, muito da hora. Está bem gostosa de dirigir. Fiquei surpreendido. Porque é um carro, cara, com pneu 37. Ela é muito alta. Muito alta. Você se sente meio que dirigindo um caminhão. E meio que você tem que ter a carteira de caminhão para dirigir esse trem desse, né? Então, é... É uma oportunidade, assim, para quem, às vezes, quer comprar um carro. Cara, a caminhonete está top. Está top mesmo. Para quem usa, etc. Ó. Sistema de tração, né? É, do 4x4. Que muitos dizem que é um sistema muito bom. Eu não posso falar. Porque nunca usei. Mas é uma caminhonete muito, muito chique, ó. Aqui o porta-copo. Aqui fica o porta-copinho, né? E tal. Cinzeirinho. Porta-treco aqui. Cara, a caminhonete está muito, muito chique, véi. Zé, ela é um top demais, né? Só precisa do barulho dela. Pelo jeito, ele tirou o primeiro, o segundo abafador e colocou um diretão. A caminhonete é chique, cara. É chique mesmo. E agora que eu não vi a caminhonete dessa aqui. E, assim, forte. Forte, forte, forte. Fora da Dodge Ram. Linta demais nessa roda. Muito. Cê é louco. Baixa de roda, tudo novinho e tal. Cara, eu não vou abrir o motor dela, porque é um... Cê já conhece, né? O Camis não tem muito segredo. Não tem muito o que mostrar pra vocês. É isso. Não tem... Né? Camis é camis. Seja ele seis cilindros, quatro cilindros, é uma verdadeira máquina. Não tem muito o que fazer. Agradecer mais uma vez a V8. Ó. V8 veículos que tá sempre disponibilizando nessas caminhonetes pra gente. Cara, essa caminhonete, como a gente só, ela tá à venda. Dela 2008, 2008. Meu Deus, o Pedro Tomás tá acabando com o mundo. Então, 2008, 2008. Tá chique demais. Caminhonete, tá linda. Agora a gente vai dar uma volta nela. Lembrando que a gente tem todo dia dois vídeos no canal. Participe da nossa ação da D20. Então a gente tem três mil números a 50 reais. A partir de 50 reais, você pode ganhar uma D20. Você pode comprar quantos números você quiser. Rapidamente compra aí no Pix, muito fácil, tudo pelo site. Tudo bonitinho, sorteio pela Loteria Federal. E é isso aí. Quem sabe não venha uma dessa aqui, ó. No próximo projeto do canal. Seria insano, hein, velho. Isso aqui seria insano, cara. Então é isso, turma. Obrigado demais. Race 67 aqui com Deus. Bora dar uma volta nela. Se inscreva no canal. Aquele abraço, meu irmão. Tchau.